então galera hoje aí ó passar uma coisa bacana pra vocês aí é você que não é inscrito no meu canal se inscreva dá um seu like aí eu posto umas coisas bem legais né questão de criação de tilápia de tambaqui em tanques alevinos e algumas coisas né é móveis planejado de concreto cimento tudo aí no meu canal só vejam aí vamos lá né vamos lá que interessa então pessoal é seguinte a tpa tpa muito fundamental a tpa ela é essencial numa criação de peixe tilápia tambaqui e tambaqui aqui também nesse tanque é a água qualidade da água e a oxigenação elas tem que andar conjugadas tem que andar juntas porque é o que vai causar o seu é a sua animação né na sua criação ou sua tristeza se você não tem uma oxigenação legal uma água legal infelizmente você não vai ter aí uma criação legal né infelizmente não vai ter mas compensa compensatório e aí aqui ó tá acontecendo a limpeza né tá acontecendo a limpeza aí rápido vou desligar aqui a água água da rua com cloro mesmo nunca tive problema olha só gente o tanto de espuma e e essa espuma só aparece depois de uns 30 dias mais ou menos que eu paro de fazer tpa que é que no caso a água velha né aí começa a dar surgimento de espumas aí mas vamos lá né que interessa então assim gente é eu faço tpa a cada quarenta cinquenta dias aproximadamente que eu faço dois meses e 60 dias às vezes né eu faço essa tpa aí então é pouco que eu faço tpa primeiramente né recebendo de filtragem né e a água como qualquer outra como qualquer outra coisa que você usa né você usa recicla e tudo mais é ela vai perder na qualidade vai perdendo aí é a resistência né vai perder na oxigenação vai perder na qualidade para que o seu peixe vem desenvolver porque aí a água boa cada vez que você vai usando seu sistema que ela vai fazer no ciclo dela cada vez ela vai voltar com menos qualidade isso aí vai prejudicar o desenvolvimento do seu peixe o meu peixe desenvolve muito rápido muito rápido mesmo é impressionante a taxa de crescimento da minha xilapa e dos tambaqui que tem aqui dentro então assim é a tpa como é que eu faço tpa gente primeiramente é qualidade da água o que eu avalio a qualidade ainda tá ainda tá boa já fui em tanque que eu fazia isso aqui ó não enxergava nada não enxergava nada 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 então a qualidade da água minha água não é suja ela tá verde mas não é suja eu faço somente a limpeza né eu libera a água e com isso sai por aqui dois minutos o suficiente para fazer isso por dia a cada dois dias então a partir do momento quando tá meu tanque aqui tá com 50 dias agora tá 40 dias quando tiver com 50 dias já tá começando aparecer espuma aparecer espuma na água existe duas situações no tanque de peixe de peixe espumas e bolhas já vi canais aí que fala que espuma é sinal de uma boa oxigenação eu vejo eu vejo isso como um é diferente é diferente porque ó no prazo de 30 dias meu tanque não aparece nenhuma espuma tá começando aparecer né tá começando aparecer quando chega negócio de 40 50 dias dois meses vai começar a ter um acúmulo de espuma de espuma é nas laterais do tanque né então eu vejo eu não vejo isso como uma boa oxigenação eu vejo isso que não tá legal o sistema a espuma já tá meio averdeada meio amarelada então eu vejo essa situação de espuma como já o tanque me informando que já tá na hora de ter uma mudança e de manter peazinha e tal é o sombrite aqui o sombrite eu uso 90% o sol ele é o principal casador da sua água ficar verde né não tem gente tanque com água verde isso não é problema isso não não faz mal para o peixe é super normal né super normal a água verde só que assim a sua água ela vai ficar verde mas ela tem que ficar um verde entendeu um verde que não aqui seja aí uns 50 por cento que não seja totalmente verde que você faça isso aqui ó que você não enxerga sua mão porque aí já tá já tá uma qualidade de água muito muito ruim para o seu peixe então quando eu vejo que tá esse sistema de espuma né muita espuma que eu eu vejo que eu vejo que o meu tanque tá realmente sujo aí eu inicio a tpa inicio a tpa coloco sal grosso depois toda vez eu faço isso nunca tive problema minha antilápia desenvolve muito bem são antilápias gordas desenvolvem a maravilha então é a principal causa do meu peixe desenvolver tão rápido é a tpa tpa né primeiro lugar oxigenação a oxigenação ela é o principal fator né principal fator do desenvolvimento do seu peixe sem oxigenação você não 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 tem uma boa qualidade né não vai ter um peixe de boa qualidade vai ficar um peixe é entanguido entanguido aqui na cidade é um peixe que não desenvolve você pode ter o melhor peixe a melhor genética mas se você não tiver a qualidade infelizmente você não vai ter a qualidade também na sua criação infelizmente é assim que funciona então para que você tenha uma coisa de qualidade você tem que ter suas coisas também de qualidade é a tpa você que tem seu sistema aí ó seu sistema de filtragem tudo mais fácil uma tpa e a cada três meses no máximo três quatro meses eu faço aqui a cada no máximo dois meses 40 entre 40 e 50 dias eu faço tpa mas você que tem seu sistema de filtragem não deixa é muito tempo a sua água você puder fazer uma troca parcial se começa a chover coloca calha para é para entrar água nova e sair a velha uma parcialmente né mas se não tiver chuva faça uma troca total uma tpa legal porque aí você fazendo isso aí você vai ver que o seu peixe vai desenvolver muito bem às vezes você tem um sistema legal tem uma oxigenação legal mas você percebe que seu peixe não desenvolveu não está desenvolvendo então pode ser essa situação você tá usando uma água velha uma água cansada uma água que é já teve muitos ciclos ali porque é o seguinte não importa a filtragem que você faça não importa pode ser um cavão com água e tudo mais mas vai eliminar legal vai com certeza mas a amônia é essas lactérias outras coisas é não tem não tem como eliminar totalmente então vai sempre entrar no tanque e cada vez mais vai só aumentando né e você vai perdendo a qualidade do seu peixe tudo mais gente eu nunca tive doença no meu tanque não para dizer a verdade eu tive uma vez que teve um início o início de um fogo de uma inflamação que deu na nas abas nas nadadeiras né mas aí apliquei o sal grosso que eu aqui eu esqueci na verdade não esqueci falei para uma pessoa aplicar o sal grosso que eu não estava na cidade e a pessoa não não aplicou né então depois de dois meses então ficou quatro meses sem eu fazer aplicação do sal grosso né que então foi isso aconteceu mas aí que o tratamento né é deu tudo certo legal não tive não tive mais problemas depois disso então a partir do momento que você tem uma água velha que ela já faz o ciclo já há muito tempo de cinco meses o seu peixe certamente ele vai é começar a apresentar aí alguns sintomas de doenças infelizmente porque é e quando você fizer tpa você tem que fazer tpa tem que fazer limpeza no seu filtro porque é o fungo bactérias tá lá no seu filtro então não adianta você fazer fazer até a sua tpa e aonde a bactéria o causador da doença do fungo tá lá no seu no seu sample lá né no no seu filtro então isso que você tem que prestar atenção quando você for fazer a limpeza fazer a tpa já faça uma geral né não custa muito criação de peixe dedicação né é muito compensatório gente você tem seu peixe aí no quintal para você comer fazer um frito é muito compensatório para vender eu já não aconselho muito fazer seu você ter o seu tanque para você vender né um tanque pequeno que nem o meu se eu fosse vender hoje daria para me vender o que eu gastei aqui dentro né ainda ficaria com lucro só que eu ia ficar sem alevinos né como eu vendo alguns alevinos aí legal beleza eu ia ficar sem alevinos eu ia ficar sem peixe para comer sem dar para mim porque para mim é isso que meu amigo vem aqui eu vou comer um peixe embora cara é um peixe leva não tem frescura então isso é gratificante é mais favorável então gente é isso qualidade da água é a sua água você o seu tanque você não pode deixar totalmente exposto ao sol né ao sol passa isso foi um sombretes legal em cima faz uma cobertura parcial da área e aí fica uma criação boa né então assim hoje eu não vou fazer tpa daqui a uns 10 dias mais ou menos que eu vou fazer tpa aí eu vou tirar mais uns alevinos aí vai ver um amigo meu buscar e eu vou colocar aí vou postar aí né quando fazer tpa e aí vocês vão ver aí eu provavelmente aí vou tirar aí mais de mil alevinos realmente que é a medida que eu tiro então é isso então curtam aí viu dá um celular